O caso está sendo investigado pela Secretaria Municipal de Saúde. O paciente que apresentava os sintomas típicos da doença, febre, dor de cabeça e nos olhos, fadiga e hemograma alterado, não viajou para outra cidade. Agora, exames enviados a um laboratório de São Paulo é que vão confirmar ou não se a doença foi contraída aqui em Curitiba. Nós tivemos um aumento populacional significativo nos últimos 10 anos. Isso leva a uma maior movimentação de pessoas, de objetos, de coisas na cidade. Também nos dois últimos, três últimos meses, nós também tivemos, em função do calor excessivo, a classificação de Curitiba e da região metropolitana como áreas críticas ou semicríticas para a transmissão da dengue, em função do calor e das chuvas posteriores. Então, todas essas possibilidades estão sendo investigadas. De acordo com a prefeitura, o caso é isolado e o paciente que já recebeu tratamento está se recuperando bem. Além disso, a Secretaria de Saúde intensificou os trabalhos contra o mosquito da dengue aqui na região do Jardim Botânico, onde ele mora. Somente nos três primeiros meses do ano, Curitiba já registrou mais de 100 focos do mosquito da dengue. Em todo o ano passado, foram 121 focos. A maioria foi encontrada em borracharias, comércio de sucatas e depósitos de transportadoras. Por isso, fica o alerta à população para redobrar a atenção no combate ao mosquito. Evitar água parada, cuidar do lixo, para que o lixo esteja bem fechado. Se houver garrafas, pneus, latas, objetos que possam acumular água nos quintais das casas, nas calçadas, nas ruas. As calhas das casas, verificar se não estão entupidas. Os recipientes para alimentação e para a água dos animais também. Qualquer lugar onde possa haver água parada é um lugar propício para o mosquito da dengue.